Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigo Colorado, amiga colorada, pra você que acompanha o meu canal já faz um tempinho, sabe da minha admiração pelo futebol do Felipe Mello. É um jogador que não pipoca em finais e realmente é o vencedor, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, é aí que um grande craque, é nessa hora que um grande jogador ele aparece. Diferente de muitos jogadores do Inter que em finais pareciam fantasmas, você não via os caras em campo. E muitos me criticam por gostar do futebol do Felipe Mello, apesar de estar com 37 anos, serviria pro ano que vem, pra uma temporada, jogaria no Inter facilmente. E além do espírito anímico que ele colocaria nesse grupo morno que nós temos, eu acho que seria um bom acréscimo ao Internacional. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o Dunga, que é meio parecido aí com o futebol do Felipe Mello. Na época de jogador, o Dunga foi um capitão, ele cobrava muito, não importava quem, foi um cara justo. Ele não cobrava do jogador que estava em ascensão e fazia vistas grossas. Ao contrário, não fazia vistas grossas para os jogadores que estavam em ascensão, os jogadores badalados da época e cobrava apenas dos que estavam começando. Não, o Dunga passava geral. Tenho muita admiração, eu tenho muita admiração e se, por acaso, esse vídeo chegar no Dunga, é um jogador que eu sempre quis conhecer pessoalmente. Eu tenho um, no futebol, é uma das minhas referências. Dunga e Bebeto, né, 1994. O Romário é um gênio, né, mas os meus jogadores, os jogadores que eu mais admirava naquela seleção eram o Bebeto, pela forma de jogar, de se entregar, né, deixar do é, deixar aquele, de ser, ah, eu vou fazer o gol. Não, muitas vezes ele abria a mão disso, porque aquela seleção dava orgulho, seleção de 1994, era uma seleção que todos jogavam para o Romário. Todos eram unidos. E o Dunga era o pilar, na minha opinião, fundamental, fundamental. Todos tinham, todos respeitavam o Dunga. Mas eu penso que no futebol de hoje, o futebol Nutella, o futebol onde você tem que colocar a mão na boca, né, você vê aí nos jogos, existem várias câmeras tentando pegar uma coisinha ou outra que o jogador fale para criar polêmica, para criar matéria para jornais sensacionalistas até da internet, do futebol. E, então, eu acho que hoje o Dunga não seria bem visto como um capitão, né. O Fernando Diniz, quando estava treinando o São Paulo, ele xingou, acho que foi o Tietchan, não foi? Uma discussão de campo ali, ele até fez errado o Fernando Diniz. Mas, um comentarista de uma certa rede de grande de televisão, caiu de pau em cima do Fernando Diniz, demonizando o Fernando Diniz. Só faltou dizer que o cara era um bandido. E quantas vezes no futebol, em peladas, aí você discutiu com um amigo, com um irmão, dentro da quadra, dentro de campo, discussão de jogo. Depois que termina o jogo, todo mundo vai lá, senta junto, acabou ali a discussão. A discussão ficou dentro da quadra, dentro do campo. O cara vai lá, toma cerveja com um amigo, pede desculpa no vestiário e acabou, cara. Hoje em dia, o mimimi não deixa isso acontecer. Os caras ficam magoadinhos. Imagina o Dunga hoje sendo capitão do Inter, cobrando do Rodrigo Dourado, cobrando do Edenilson, até do Tyson, cobrando de todos. Os caras iriam fazer beicinho. Eles não estão acostumados com hierarquia dentro de campo. Não existe quase... Meio que não existe mais aquela hierarquia dentro de campo. O capitão chega aqui, pega no braço do jogador, ó, você tá fazendo errado, você tá fazendo isso e aquilo. Dunga era assim. E passava muita segurança para o grupo, e o grupo tinha muito respeito, porque é um cara que entende muito de futebol. É um cara acima da média, como jogador, ele foi acima da média, sim. O Dunga fazia a bola rolar. Eu me lembro que em 94, ele dava muitos lançamentos. Iam no pé do Romário, no pé do Bebeto. Não é esse jogador truculento, não, que a Rede Globo, que a Rede Globo tentou destruir com a carreira do Dunga em 90. Ai, agora chegamos a fim da era Dunga. Mas, inteligentemente, o... Quem foi? O treinador de 94, o Parreira, viu no Dunga tudo isso que eu estou falando aqui, e ele viu, e ele percebeu que aquela seleção de 94 precisava de alguém com essa personalidade de líder. E eu não sei se o Dunga não estivesse naquela seleção de 94, se o Brasil seria a tetra. Então, hoje, imagina hoje o Dunga cobrando os jogadores dentro de campo. Ai, mas ele é... Ele é insensível? Ele é isso? Ele é aquilo? Imagina o Dunga naquela final contra o Atlético Paranaense dentro do Beira-Rio. Beira-Rio com 50 mil pessoas, roda de fogo. Você acha que o Dunga iria aceitar de vários jogadores ali ficarem de cabeça baixa e não lutar? Claro que não. O Dunga iria ficar enlouquecido. Além do que, o Dunga nos livrou de uma segunda divisão em 1999, quando ele fez aquele gol de cabeça na cobrança de falta. Se posicionou bem pela experiência que tinha e fez o gol de cabeça. E é claro, depois o Beira-Rio começaram a apagar as luzes e tal. Isso é do jogo, né, cara? O Filipão disse naquela época que o Inter não deveria cair para a segunda divisão. Eu respeito o senhor Filipão, eu respeito a história do Filipão, mas eu não gosto muito do Filipão, falar bem a verdade. Mas respeito o trabalho dele e... Eu era criança, né? Criança não, né, cara? Eu era adolescente naquela época e eu ouvi ele falar, eu ouvi ele dizer esse clube não tem que cair para a segunda divisão, ele tem que cair para a décima divisão. Então eu, como colorado adolescente naquela época, não esqueço disso até hoje. E acho que... É por isso que eu torço também para que o Grêmio caia para a segunda, terceira, décima divisão com o Filipão. Porque o Palmeiras não tinha muita coisa para fazer naquele campeonato, parece que já estava classificado entre os oito. E o Filipão veio mesmo para ferrar com o Inter. Em 1999 colocaram o Inter mesmo, o Palmeiras deu tudo o que tinha. E ainda bem, graças ao Dunga, nós conseguimos aí nos livrar da segunda divisão naquela época. Hoje, no futebol... Um futebol moderno, que eu não vejo nada de moderno, eu acho que o futebol retrocedeu. Cobrar dentro de campo, quase não vejo. Sinto muita falta de um capitão assim. Acho que a seleção brasileira nunca mais terá... Para você ver o nível que chegou a seleção brasileira, que o Neymar manda na seleção brasileira. E o próprio Neymar foi o capitão, em certos momentos. O Tite, parece que de repente foi obrigado a colocar o Neymar como capitão. Então, você vê que não é sério. A seleção brasileira não é coisa séria. Antes, como na época do Dunga, na época do Falcão, antes era sério. Antes, agora, eu não levo o futebol a CBF, que eu chamo de CBF corrupto. Eu torço para que não ganhe a Copa do Mundo nunca mais. Então, cara, eu queria só dizer que, hoje em dia, ah, tem um episódio bem legal. Eu acho que foi numa Eurocopa, onde o Brasil foi convidado, e o Ronaldo... E era Brasil e Holanda. Ou foi na Copa de 98 da França. É por aí, cara. Se você... Eu tentei achar esse vídeo no YouTube e não consegui. Fotos também. Eu acho que não foi na Copa de 98, porque o Romário não jogou a Copa de 98. Eu acho que foi numa Eurocopa, ou numa... Até mesmo em um amistoso, mas foi contra a Holanda. E o Ronaldo... Tava todo mundo... Parece que o jogo tava ruim ali, tava um a um, uma coisa assim. E o Ronaldo meio que parado. O Ronaldo, fenômeno. Dentro de campo e tal. Sabe o que que o Dunga fez? O Dunga chegou no Ronaldo e perguntou pra ele, tá, vem aí, tá vendo todo mundo correndo? Todos nós correndo? E tu vai ficar aí com a mão na cintura? O que que tu tá pensando? Aí o Romário vem e pergunta e fala pro Dunga, Dunga, uma acalmada a ele? Não! O Dunga fala pro Romário, não, calma aí. Mostrou a braçadeira. Quem é? Eu sou o capitão. Quando tu for o capitão, aí tu começa a dar as ordens. O cara era fora de série. Eu gostaria muito de conhecer o Dunga, cara. Se esse vídeo chegar até ele, de repente, às vezes é difícil. Mas eu tenho uma grande admiração pelo jogador e pela pessoa que ele é. Então é isso aí, cara. Caras, pessoas como o Dunga fazem falta hoje no futebol Nutella que nós vivemos, né? Nós não temos aquele capitão que cobre, que chegue nos caras. Nós tínhamos o Fernandão, né? Nós não temos mais esse capitão. Hoje, você tem que chegar cheio de dedos pra falar com o jogador, senão ele sai magoado, ele sai com depressão de dentro de campo. foi muita frescura e eu acho que isso deveria voltar no futebol, o capitão voltar a cobrar do time, né? Amigo colorado, amiga colorada, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante pra mim. Eu sei que o canal ainda é pequeno, mas aos poucos e com a ajuda de vocês, a gente chega lá. Se você gostou mais ainda, ative o sininho, porque todas as vezes que houver um vídeo novo, você será notificado, os vídeos aparecerão direto na tela do seu celular, do seu computador, etc. E se puder me ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Um abraço a todas as torcidas do Brasil e em especial a torcida colorada.